Música Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas e nesta edição a gente destaca a terceira Faceintech, a feira de inovações tecnológicas do Conselho que já está com inscrições abertas. O Congresso na Capital conta com a participação do presidente do Creia, Jobson Andrade, que fala sobre a gestão de projetos do Conselho. E você vai conhecer o projeto Quarta Cósmica, uma parceria da PUC Minas com o Creia Cultural que comemora sete anos de trabalho dedicado à promoção da cultura no Estado. Fique com a gente, o programa está só começando. Música Estudantes da área tecnológica de várias instituições de ensino se reuniram em Ouro Branco para participar do 12º Seminário Jovens Lideranças, promovido pelo Creia Júnior. Em pauta, a qualificação dos futuros profissionais para o mercado de trabalho e o lançamento da terceira edição da Faceintech. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco foi o local escolhido para a realização do 12º Seminário de Jovens Lideranças, organizado pelo Creia Minas Júnior. Cerca de 100 estudantes de várias cidades mineiras participaram do encontro que teve como tema a qualificação profissional. Hoje você tem que estar, antes de formar, fazer estágio, tem o estágio obrigatório, mas você já pode, a partir do 2º ano da faculdade, já estar fazendo um estágio. Isso é uma forma de capacitação profissional. Estar participando de eventos que visam, que tem esse cunho, participando de palestras e estar procurando se envolver mais institucionalmente na profissão, não só na parte técnica. Inclusive porque a parte institucional você acaba fomentando um perfil de liderança. Então é isso que a gente tenta mostrar nesses eventos. O presidente do Creia Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, esteve presente na abertura do evento. Ele falou sobre a importância de o profissional estar sempre atualizado e qualificado. Nós vivemos hoje um mundo dinâmico. Todos os dias novas técnicas, novas tecnologias, novas formas aparecem. O que exige do profissional de engenharia uma atualização contínua. Então, muito está distante daquela lógica que era necessário se formar. Não, se formar é apenas o início do processo do conhecimento. E é esse o debate que o Creia Júnior faz esse ano aqui. Durante o seminário foi feito o lançamento da terceira Feicintec, a feira de ciências e inovações tecnológicas. Ela será realizada no dia 9 de dezembro na sede do Creia Minas em Belo Horizonte. Estudantes de todo o estado poderão inscrever os trabalhos. 33 serão selecionados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Conselho até o dia 18 de outubro. Na página também há informações sobre os critérios de participação. Durante o seminário em Ouro Branco, o coordenador da feira, Luiz Fernando Rezende, aproveitou para explicar aos estudantes como será a seleção dos projetos este ano. Ao longo da feira, que será no dia 9 de dezembro, serão cinco avaliadores que estarão percorrendo a feira, avaliando os trabalhos. E a diferença é que esses cinco avaliadores formarão uma banca no final do dia e escolherão os dez melhores trabalhos. Classificando os dez melhores, o melhor trabalho será premiado com valor de 12 mil reais. E depois 10 mil reais para o segundo lugar, 8 mil, 6 mil e 4 mil reais. Os outros cinco trabalhos, dos dez, que ficariam em sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugar, receberão uma menção honrosa. E todos os 33 trabalhos que forem apresentados, todos os alunos envolvidos receberão um certificado de participação. Como você viu aí, a terceira edição da Faceintec, a feira de inovações tecnológicas do CREA Minas, já está com inscrições abertas e promete ser destaque, mais uma vez, como vitrine de grandes projetos. Para falar sobre as propostas e desafios para este ano, eu recebo o coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas, Alessandro Fernandes Moreira, diretor da Escola de Engenharia da UFMG. Alessandro, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer, Mayra. Então, é mesmo uma vitrine essa Faceintec para os estudantes da área tecnológica. Sem dúvida, né? Nós, na universidade, buscamos sempre fazer a inovação, o empreendedorismo com os alunos. E uma feira como essa realmente motiva os alunos, porque tira os alunos da sala de aula, né? Nós estamos sempre buscando reduzir o envolvimento dos alunos em sala de aula, trazê-los para fora, para se preocupar com os problemas do cotidiano, as inovações, as questões ambientais, sociais. Então, uma feira como essa é uma grande vitrine. E a gente percebe também que é uma oportunidade para os empresários, o setor da indústria, conhecer o que é feito e o que pode ser feito dentro das universidades, né, professor? Porque é ali que estão os talentos para o futuro, né? Você tocou num ponto importantíssimo, porque a formação não é cativa das universidades, é compartilhada. A gente tem que buscar essa formação compartilhada com o setor empresarial, com o setor industrial, com o setor produtivo. Então, uma feira como essa realmente aproxima, vamos dizer assim, esses dois setores, de forma a fazer com que os alunos possam desenvolver suas boas ideias, seus bons projetos. E aí, é um treinamento, né? Não sei se você sabe, mas há sempre uma preocupação das empresas, da indústria, quanto tempo leva para você adaptar um aluno depois de formado. Quanto menor tempo, melhor para aquela indústria. Gasta-se menos. Então, no momento em que você cria uma oportunidade que vai motivar essa aproximação, a gente faz aí, né, vamos dizer assim, um golaço com os alunos. Porque também na hora que você vai participar de uma feira dessa, além do que você já está estudando, para poder colocar em prática o que você está vendo na universidade, é a hora também de administrar. Tipo, como eu vou conseguir material mais barato? Como é que eu vou conseguir colocar isso no futuro para o mercado? Aí você começa a colocar também todos os vieses, né, para que aquilo venha a se tornar público, né, para o uso das pessoas. Sem dúvida. A questão é viver o mundo real. A gente na universidade, todos falam, ah, muita teoria e pouca prática, né? Então, na verdade, a feira faz esse papel também, né, de colocar o aluno, né, em, opa, o que está acontecendo lá fora? Como é que eu vou me posicionar? Vamos supor, vou gerar um novo produto? Como é que eu vou implantar essa nova ideia? Como é que eu vou fazer um plano de negócio? Então, isso é muito importante. A feira traz isso. E é uma aposta do CREA, é muito importante. Nós estamos indo para a terceira feira, né, e a gente quer fazer melhor do que foram as outras duas, né? Então, assim, aliás, os jovens vêm puxando a orelha, olha, eu quero essa feira melhor, né? Então, a gente está sempre buscando o melhor. Porque vai se consolidando, né? Tanto para o CREA, tipo, acertar onde não foi tão bom nas outras, acertar agora, e para os estudantes, começa a ser, assim, a expectativa de acontecer, né? Então, agora deve ter muita gente que a inscrição está aberta, e já fala, opa, vou me inscrever, minha equipe, para participar. Além do dinheiro, que ajuda, é um incentivo, claro, a premiação, mas essa vitrine, eu acho que é o grande ganho para eles, né? É, e a questão financeira é importante, né? Mas nós estamos passando por um momento, né, de dificuldade, todo mundo fala em crise, crise, e esse é o momento em que a gente tem que praticar inovação e empreendedorismo. Porque é aí que você vai avançar e você vai permanecer, vamos dizer, no mercado, né? Então, assim, a feira, ela traz essa questão. A gente está em ampla discussão nas universidades a questão da inovação e do empreendedorismo. Aliás, a própria FIENG vem trabalhando muito isso também. Então, assim, uma feira de tecnologia, como é a Faceintech, ela beneficia essa discussão. Ela faz com que os alunos se preocupem com essa questão. Porque todo mundo fala inovação, inovação, mas nem todo mundo sabe praticar o que é realmente inovação, o que é realmente empreendedorismo. Então, no momento em que os alunos puxam esse barco, eles puxam também nós, professores. Porque a gente sempre tem que se acomodar. Então, no momento em que você gera um borbulhão ali de inovações, da feira, dos projetos, todo mundo cresce. Então, a feira tem uma importância muito grande. Ok. Então, Alessandro, muito obrigada pela participação aqui no programa. Sucesso aí à frente do colégio. E volte mais vezes para conversar com a gente. Só chamar. Ok. Obrigada. De nada. Bom, e no próximo bloco, você vai conhecer o projeto Quarta Cósmica do CREA Cultural. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. A PMI, uma das maiores entidades do mundo na promoção de gerenciamento de projetos, realizou em Belo Horizonte um congresso que destacou as oportunidades em tempos de crise. Um evento que contou com a participação do presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, que falou sobre o sistema de gestão de projetos do Conselho. Confira. O décimo congresso de gerenciamento de projetos do PMIMG reuniu profissionais de empresas públicas, privadas e ONGs que se destacam na área. No auditório do Hotel Ouro Minas, foram apresentados painéis e palestras de interesse dos congressistas, com foco no tema do encontro, oportunidades em tempos de crise. Mas nós acreditamos que é através do gerenciamento de projetos que nós vamos conseguir provocar essa mudança que vai fazer com que nós reassumamos a condução do bar. A troca de experiência contou com a palestra do presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, que falou sobre projetos que surpreendem o cliente. Nesse contexto, apresentou ao público o modelo de gestão de projetos do Conselho. O sistema é uma ferramenta que facilita a vida de quem quer acompanhar em tempo real processos internos do Conselho e solicitar atendimentos. Todos os serviços oferecidos estão disponíveis no site do CREA Minas. Jobson Andrade explicou como a plataforma foi implantada e quais os resultados alcançados. Nós estabelecemos a gestão de projetos como um critério, criamos uma superintendência, uma diretoria de planejamento e projetos justamente para isso e hoje nós temos vários resultados que são medidos, controlados, através dessa dinâmica que transpassa a hierarquia do CREA com ações horizontais dos projetos para dar um resultado definido, mensurável a tempo certo. A proposta inicial era promover projetos culturais num meio onde os profissionais executavam projetos exatos e já se passaram sete anos de um trabalho que não só deu resultado, como cresceu. O CREA Cultural comemora mais um ano de trabalho dedicado à promoção da cultura no Estado e reforça a parceria de sucesso com o CREA Minas. A comemoração dos sete anos do CREA Cultural foi marcada por apresentações dos principais artistas parceiros do projeto. O trio da Fundação Artística encantou com a apresentação musical da Sinfonia de Beethoven. Ao som da viola caipira, Chico Lobo mostrou um pouco da diversidade da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, o artista plástico Adriano Alves aproveitava a festa como inspiração e retratava tudo nas telas. A alegria é muito grande poder participar do evento e principalmente pintar ao vivo. A Fundação desenvolve diversos projetos culturais, da valorização da prata da casa ao apoio de artistas mineiros. Isso sem falar na interiorização da cultura. O objetivo do CREA Cultural, estabelecido no seu estatuto, é o de levar cultura e conhecimento à sociedade de um modo geral. E dentre tantos projetos desenvolvidos pelo CREA Cultural, destaque também para a preocupação com a sustentabilidade, com a ciência, com a informação. Conheça agora um pouco do projeto Quarta Cósmica, uma aula para pensar o universo, feita em parceria com a Pugminas. No auditório do CREA Minas em Belo Horizonte, gente interessada em aprender mais sobre as leis da natureza e as formas de conviver com ela de maneira sustentável. O coordenador do Grupo de Astronomia e Astrofísica da Pugminas, professor Peter Leroy, dividiu o assunto em quatro temas, um para cada quarta-feira de palestra. Desta vez, falou sobre a teoria Gaia, que considera o planeta Terra um organismo vivo. Se você fizer um exercício físico, por exemplo, e aquecer demais, o que você vai fazer? O seu corpo vai suar, de tal maneira que você se refresca. Se você começa a entrar em frio demais, você vai tremer, de tal maneira de produzir energia. A Terra tem o mesmo mecanismo, e não só nesse tipo simples assim, mas várias coisas. Por exemplo, a quantidade de oxigênio na atmosfera é constante, independente da entrada e saída de gás. A salinidade do mar é constante, independente da quantidade de rocha que você vai dissolvendo no oceano cada vez mais, mas a salinidade continua a mesma. A proporção de oxigênio se mantém a mesma. A temperatura global se mantém a mesma. Isso tudo indica um planeta completamente diferente de um planeta, por exemplo, que é morto. Igual Vênus, por exemplo, igual Marte. As condições são completamente diferentes. Então, quando você olha, quando você vê, você vê que a Terra tem algo diferente desse, porque ela se autorregula. E de onde surgiu esse mecanismo? Então, esse é o ponto. A Quarta Cósmica tem esse objetivo, trazer palestrantes que abordem temas interessantes, que envolvem a relação entre o homem e o planeta. As palestras são gratuitas e dirigidas ao público em geral. Este ciclo de conferências vai até o dia 9 de dezembro, e a programação completa você acompanha no site creacultural.com.br. A Quarta Cósmica é um evento realizado há cerca de um ano, em parceria com a PUC Minas e o CREA Cultural. Essa palestra de hoje é parte de uma série de conferências que o professor Gustamante trouxe para o CREA, que é para discutir o momento atual que a gente vive, que é um momento crítico de sustentabilidade da Terra. A sustentabilidade do modo de vida da civilização com relação à Terra e os desafios que isso promove. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri